Porque a próxima vez nós temos Sonic the Hedgehog 2006, com o Focusrite, dê isso aí, gente! O pessoal reclama do controle do PS3 na época, ou... Olá, meu nome é Focus, e eu estou trabalhando esse jogo há 7 anos, como você mencionou. E hoje nós vamos relatar a história da Silver Story, sem miss and select, sem MSG. A gente vai aí para a Sony pela Ginex. Há cinco pessoas na tela, nós temos o Liam Triple Agent aqui, ele ganhou um SGDQ 2016. E temos o Diamond aqui, ele ganhou um Sonic Color SDS em... Um dos outros GDQs, eu não sei o que eles sabem. Então, na tela, se vocês gostam de se apresentarem bem rápido, vocês podem ir em frente. Darkspawn, Sonic... O que foi? Eu estou em volta. Sim, todos esses são bem versados em Silver Story, mas vamos ver hoje como nós fazemos. Bem versados e bem rustos. Sim, exatamente. Então, com isso, por que não temos um cartão? É como você? 4, 3, 2, 1... Bom, obviamente, vamos começar o run com uma tela de loading aí. A primeira coisa que eu quero falar é, nao loading, bom jeito da gente começar o jogo. Diz muito do que vai ser essa run. E logo no começo, bom, assim que o loading acabar, a qualquer momento aí o loading acaba, ele vai ter, ele vai começar a flutuando. Flutuar com o Silver é mais rápido. A gente aí tem o primeiro telecinese aí. E você consegue agarrar os objetos enquanto você está em cima deles. Então, ele vai usar essa mecânica aí dele mexer nos objetos. E de acordo com o runner, né? Normalmente essa sessão aí, casualmente, seria uns dois minutos, mas ele usou esse telecinese aí para poder esquipar o... Você joga também com a Blaze. A Blaze em velocidade normal, ela se move um pouco mais rápido que o Silver na Terra. E basicamente tem esse... Ele fez esse trick aí, basicamente Frame Perfect. E tem esse movimento que você gira com a Blaze. E a Blaze, ela fica parada quando você está girando. Porém, se você conseguir coordenar seus inputs ali, ela gira enquanto ela. É, a Blaze é equivalente ao Sonic, né? Se não me engano, tem a Amy, né? Na história do Silver também. E a Blaze, ela em geral, ela é um pouquinho mais rápida. Que o Silver, ela pode... Quando ela pula, ela pode dar essa dash aí. Essa dash, ela vai um pouquinho mais rápido do que o normal. E essas sessões da Blaze, geralmente, elas são um pouquinho mais rápidas, né? Que a do Silver, para ela ser mais rápida. E basicamente a maioria dos tricks desse jogo são Frame Perfect. Mas esse jogo, você pode dar o famoso Pause Buffer também. Dá para dar Pause Buffer nesse jogo. E tem algo muito estranho que acontece só com o Pause Buffer desse jogo. Então, você consegue apertar duas vezes o mesmo botão depois de pausar. Então, você pode bufferizar um input duplo. Espera aí, deixa eu ver se você tem. Você pode dar dois X. Exatamente. Literalmente isso. Você pode dar dois Buffers. Tipo, você pode bufferizar um input, tipo, duas vezes. E, simplesmente, dá para fazer. E isso só é útil num tipo de Run, que é a Run do Credit Swarp. Se você bufferiza dois inputs de X na primeira no lobby do jogo, você consegue fazer um Credit Swarp. Agora, esse chefe aí, ele vai tentar ficar alternando os tiros aí com a Telecinese. É um chefe bem tranquilo. Então, isso não vai ser um momento ótimo, mas vamos estar bem. O Iblis é, principalmente, RNG, porque tudo depende do que você pode pegar e não pegar. Então, vamos esperar para o Iblis fazer alguma coisa estranha. Eu não sei até esse momento. É verdade, bem parecido. Acredito que para a atmosfera da fase, né? Estava sem ideia de fazer algum monstro novo da semana. Aí, eles resolveram. Vamos reciclar um conceito aqui, a rapaziada nem vai perceber. Se o chefe, ele não teve muita sorte com o drop das pedras, né? Normalmente, ele já teria matado esse chefe a um bom tempo. Mas, Iblis é um pouco impreditoável, para ser honesto. Eu posso fazer algumas donações, se você quiser. Claro. Perfect Chaos. Obrigado, chat. É o Perfect Chaos. Agora, a gente, não sei se vocês perceberam, mas o jogo deu umas pequenas quedas de frame ali. Normal. E esse também é um dos problemas que esse jogo tem no geral. Né? Esse jogo, ele tem um pouco de lag. O que, em algumas partes, pode ser útil para acertar os inputs. É, o Matthews é um Shadow recolorido, então. Já dá para ter uma ideia. Agora, o Loading aí. Temos aí uma das primeiras instâncias, né? Depois do Loading, obviamente, teremos o nosso primeiro Hub World, né? Solenia, Solenia é basicamente o Hub World do Silver. E, basicamente, ele vai acessar uma fase, vai acessar Tropical Jungle agora. Sim. Por enquanto, ele vai estar se movendo normalmente no chão. Apesar de, você pode pular assim, e o Silver se move um pouquinho mais rápido. No chão. No chão. Agora, nessa água, ele vai... Ele vai fazer alguns pulos. Então, esse é o primeiro instâncias de algo um pouco atípico para alguém que é Play-Doh 6. Ele está quicando ali na água. Basicamente. Um movimento que é feito por pressão X. Tem algumas propriedades realmente estranhas. Tem algumas propriedades realmente estranhas, principalmente com a conservação de momentum. Então, não importa qual a ação, basicamente, se você... Eu, na verdade, não sei por que podemos passar a água assim. Mas eu acredito que é porque ele reversa o momentum. O que é ótimo. Agora, essa fase aí vai ser mais ou menos normal no começo. Mas, depois a gente vai ver uma... A gente vai agora ver a nossa telecinese sendo usada. Para carregar os blocos que estão embaixo do Silver. E levar ele para lugares que a gente não deveria acessar normalmente. O que ele está fazendo aí é o... A levitation extension. Eu diria que seria... Ele estende o... A levitação. E, para o Silver, ele regenerar a meditação. Ele tem que... Ou ficar sem... Se estiver pulando. Ou segurar a X. E ele segura o X ali enquanto ele estiver no ar. Num... Num momento bem específico. E isso acaba... Carregando o... Eu... Isso acaba carregando a energia dele enquanto ele está voando ali. O jogo tem que ser construído. O jogo tem que ser construído. Onde você cria o meter enquanto o movimento está voando. Mas eles não programaram. Então, quando você não tem que mover, o meter se cria. Então, é por isso que eu faço isso. Interessante. Eu, na verdade, não sabia disso. Obrigado, GSS. Não sei se alguém sabia. Eu, na verdade, estou fazendo o X-Bun. Eu, na verdade, estou fazendo o X-Bun. Eu estou fazendo o X-Bun. Eu estou fazendo o X-Bun. Eu estou fazendo o X-Bun. E não muitas pessoas vão tentar isso no RTA. Eu sou uma das pessoas que eu vou fazer. Um X-Bun. Um X-Bun. Quando você começa a fase. Normalmente, o X-Bun. Eu vou fazer o X-Bun. Antes da fase, você pode segurar um botão. E esse botão vai ser pressionado logo no começo da fase. O que ele fez foi dar o... Aquele dash aéreo ali da Blaze. O que ele vai fazer aí é... Vai ser essa extensão do homing attack. Ele deu um homing attack bem na borda daquele looping ali. E isso ali ajudou ele a ganhar bastante velocidade. Vai fazer mais um trick frame perfect aí. E o que ele quer fazer aí, ele vai girar. Num frame bem específico ali daquela borda. Dessa forma, ele vai ganhar uma velocidade muito grande. Aí acertou o frame. Agora é isso aí. Ok, vamos lá. Oh, sim. Eu acho que você conseguiu. Agora é isso aí. Isso foi a fase. E vocês viram que cada vez que ele termina na fase, ele ganha essa medalha. A medalha de ouro se não ganha quando você tira um rank S na fase. Que é a medalha de prata que você ganha quando você tira um rank abaixo disso. E... Basicamente, o runner, ele vai... Tem algumas fases, não sei se no silver é feita essa otimização. Pelo silver ser extremamente rápido e qualquer perda de tempo não vai valer a pena. Esse ele vai demorar um pouquinho na fase pra poder pegar uma medalha mais baixa, né? Porque a animação dura menos. Pra quem perguntou aí no chat aí, esse jogo é de 2006. É, o nome do jogo aí, Sonic 2006, que ano será que ele foi feito? Pra quem quiser ver, dentro do feed da GDQ, no canto ali tem o ano, a plataforma e o estimate. O estimado de quanto é que vai ser o tempo da rank. Essa aqui tem o estimado de uma hora. Ele conseguiu clipar dentro da porta usando a telecinese ali na caixa. Normalmente, você teria que fazer todo um ritual pra abrir aquela porta ali. Mas o silver, pro silver, portas são só uma ilusão. Ele pode usar a telecinese pra ir aonde ele quiser. Nos anos 90. Caraca, velho. Ele usou o item pra empurrar ele pro teto. Exatamente. Aparentemente, a SEGA esqueceu de adicionar uma colisão pra esse teto aí. Então ele pode atravessar aí. É, nós viramos mineirinha agora. Puta nela. E nessa parte, normalmente a gente teria que utilizar a Amy depois dessa parte. Mas ele pulou ali basicamente uma sessão inteira. Seriam 5 minutos de jogar de Amy ali, mas conseguiu esquivar. Essa é uma extensão de levitação. E eu vou me lembrar de novo. É o frame perfeito. Oi, Silver. Eu toquei o Silver. Ali seria onde ele ia voltar a jogar com o Silver. É, exatamente. E como ele pisou no trigger ali pra trocar de personagem, o jogo trocou ele pro Silver, mas ele já tá de Silver, então o jogo só teleportou ele. Bem conveniente. Isso é bem legal. Ele tá com um zero anéis ali. Cuidado ali. Já fez outro out of bound ali. Porque os tetos dessa fase, eles são programados de uma maneira sinistra. Ele acabou errando, mas ele pegou o checkpoint. Pegou? Pegou. Pegou. Tá feio. Olha só que bom, pelo menos no checkpoint não teve outro loading. Nós ainda estamos em um bom tempo, não se preocupe. Então, infelizmente, isso acontece. Eu vou ficar muito mais cuidadoso aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou tentar trocar os inimigos que estão saindo de um outro. Isso é ótimo. Boa. Eu tenho uma linha bem perto da parede, ou seja, eu não vou realmente ser puxado. Porque tem uma linha muito menor aqui. Ok, aparentemente eu não sei o que é a caixa. Não. Então, tem uma linha muito larga. Tem uma linha muito larga. Aqui tem uma linha muito larga. Se você for muito longe, você cai, como eu fiz. Se você for muito longe, você fica puxado em volta. Se você for muito longe, você fica puxado em volta. Então, é muito bem perto aqui. Se ele ir um pouquinho mais para a esquerda ali, ele vai ser empurrado de volta. Ele vai ser empurrado em bounds, né? De volta para a área que ele deveria estar. E se ele ir um pouquinho mais para a direita, ele vai acabar caindo para a morte. Um quarto e uma área de inimigos. Então, eu normalmente vou fazer o Ball Puzzle, que foi o incentivo da AGDQ 2013. Eu não estou louco demais para fazer isso. Então, em vez de, nós vamos fazer uma variação da mesma caixa. É o mesmo conceito básico, mas o cilindro é realmente muito alto. E nós não queremos ir para o cilindro. Porque se nós colocamos no cilindro, nós iríamos voltar em bounds. O incentivo da AGDQ 2015, né? Ele não é tão maluco para fazer isso de novo. Ele vai fazer uma variação da caixa. Então, eu quero aliná-la com praticamente o centro. Então, eu vou ir aqui. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui. Eu não sei se nós vamos. Então, talvez, eu vou aliná-la com as portas para abrir a porta. Mas, portas são conceitos. O Silver e sua telecinese são mais poderosos que portas. Então, ele entra ali. E, basicamente, qualquer tipo de porta ou porta nesse jogo é uma sugestão, não uma requerência. Lembrando, portas nesse jogo não são obrigatórias. É uma sugestão apenas. E, bom, o nosso áudio pode acabar aumentando um pouco. Então, a galera aí que estiver com o áudio muito estourado, tome cuidado. Vai ser feito alguns ajustes aqui. Ok. Então, preparem os ouvidos. Tanto isso aí, mais loadings. Porque esse jogo, ele gosta muito de carregar tudo. Exato. Portas não existem. As portas, elas estão ali. Bom, agora a gente vai ter uma entre-aixo para a luta contra o Sonic. É. E uma pena que, na luta do Silver contra o Sonic, não vamos ouvir o It's No Use. Agora, essa luta aí é estratégia aí. É só ele pegar vários objetos aí e vai metralhar o Sonic enquanto ele estiver no ar. É basicamente isso. Silver entrou no modo CJ ali. Silver ali entrou no modo CJ rapidinho. As portas são os amigos que fazemos na jornada. Exatamente. Isso foi totalmente no use. Sim, tem GTA. Amanhã, de manhã, temos GTA. Espera aí, rapidinho. Qual GTA que tem amanhã? GTA San Andreas. O Runner aí, vocês viram que a cada fase que ele está terminando, ele está salvando o jogo. Apesar que eu acho que não perde tanto tempo salvando, mas é que, acredite, pode dar esse jogo. Ele tem uma incrível propriedade bizarra de você acabar sem querer descobrindo algum bug muito estranho, em alguma fase, num lugar muito aleatório e talvez dá um softlock. Caralho. Acredito que o Runner, ele quer tentar evitar isso ao máximo, então ele está salvando sempre que ele termina a fase. Ah, rapidinho. Alguém perguntou aí o que é o no use, né? O Silver, que é o personagem que ele está utilizando, ele tem um meme na internet que, durante as fights contra ele, ele fica gritando It's no use! É, e ele repete essa frase a luta inteira sempre que ele agarra o Sonic, ele fala It's no use. Então acabou virando um meme entre a comunidade do Sonic on 6. E para observação, ele pode te dar softlock gritando It's no use. É, ele pode, né, se você ficar num canto específico ali, ele pode ficar te agarrando e sempre vai ter um anel para sobreviver. Exatamente. It's no use que você vai tentar alternar esse jogo. Agora ele teria que apertar todos esses botões aí, mas... De novo, porta. Opcional. Isso não é necessariamente uma porta, mas tem a mesma ideia de uma, então ele vai atravessar. Porque os devs do Sonic 2006, a gente pode dizer que eles foram um tanto preguiçosos em alguns aspectos, porque tem alguns tetos nesse jogo que eles não tem, não tem hitbox. Então... Agora temos aí mais ações com a Blaze. Se vocês quiserem ver uma fase do Sonic 2006 bem feita, é só jogar Sonic Generator. Aí ele esquipou o laser ali, ele teria que matar aquele inimigo ali para entrar no... Naquele laser, então ele conseguiu esquipar. Olha aí, tá indo a Blaze aí, tacando fogo em tudo. Então, essa é basicamente uma sessão automática, não muito que você pode fazer. Eu alino minha sessão automatizada, é? Eu alino minha sessão para a esquerda aqui, para que eu possa pegar esses boosts de velocidade. Essas alinam, há três deles, então isso significa que eu estou atualmente pegando X, e estou preparando para virar a câmera em torno de mim, pressando LT. As controles de câmera no 06 são muito úteis. E a AFC aqui. É, 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 é. É, madrugada de sábado para domingo que vem. Hum, jogo dando aquela queda de FPS ali no meio da sessão. O Xbox ali deu uma engasgada ali rapidinho. Enquanto caiu o FPS ali, ele aproveitou para fazer o input frame perfect ali e atravessar a porta. É sério mesmo, para frame perfect? É, aquele, aquela... Aquele super giro que ele dá, que mantém a velocidade dele, é frame perfect. Caramba! Eu vou precisar usar frame perfect muito nessa corrida, como já mencionado. Então aqui, nós também temos algumas donações agora. Claro que não existe. Dá para passar por cima delas, porque os desenvolvedores só adicionaram a porta, eles não adicionaram uma colisão ali em cima da porta, para evitar que você passasse. É, o clássico parede invisível nem isso, eles colocaram. É, os devs aí esqueceram. Agora ele vai dar pedrada nesse miniboss aí. É, por algum motivo, eu acredito que deve dar para atravessar aquela porta ali, mas é mais rápido matar aquele inimigo ali, porque não demora tanto. O jogo tá em beta. Bom, então... Então, provavelmente quando eles lançaram isso aqui, isso não devia estar nem no alpha, velho. Mas eles lançaram como um jogo verdadeiro. Sim. É, o projeto aí que o Silver Evans aí colocou no chat aí, eu achei interessante então. É, recomendo então vocês darem uma olhada aí, talvez seja jogável. Sub-210 é óptimo, honestamente. O melhor de ter tido é o 204. Estou bastante feliz com isso. Um pouco de um começo difícil, mas Iblis sempre é assim. Oh, sim. Então, esse boss, eu quero agradecer agora ao meu garoto em Irlanda, Otanishi. Ele é o terceiro lugar atualmente no Silver Story para essa categoria. E ele é uma das três pessoas que tiverem o N% Record. Ele, eu e a DSS basicamente pulverizam o Silver Story, mais ou menos, porque nós somos os três que são meio ativos. Ele me ajudou a descobrir esse ciclo. Esse boss é cíclico, Egg Genesis. Esse chefe é basicamente baseado em ciclos, né? Você pode dar um hit por ciclo. Então, o mais otimizado aí dessa luta seria basicamente seis ciclos. Ou, na real, acho que eu entendi errado, na verdade. Então, devem ser seis ciclos. Você pode dar seis tiros por ciclo. Isso que é a informação certa, mas... Acho que ele tá encaminhando aí pra acabar a luta rápido. Vou voltar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, vamos lá. E aí, matou o boss. Eu, na verdade, tinha que pegar isso com 54, e isso vai ser 47, ou 46 até mesmo. Isso é um tempo muito bom, geralmente. Porque eu não sabia como fazer isso. E, obviamente, depois que você derrota o chefe... O chefe não foi derrotado ainda, ele vai se auto destruir. E vocês estão vendo que ele tá andando pra uma direção pra longe do chefe, e tá olhando pra baixo. E isso não é um swag, ele tá fazendo isso pra evitar o lag. Porque o chefe, enquanto ele tá seguindo você, ele tá explodindo. E as explosões causam bastante lag na tela, então ele quer evitar isso. É aquela clássica frase, né? O que os olhos não vê, o FPS não sofre. Exatamente. Cara, pro pessoal aí do chat aí, realmente é uma boa pergunta. É esse ou Rise of Lyrics? É, eu acho que ambos são igualmente quebrados. O próprio Renner fez aquela observação que eu acabei de falar, né? Que ele tá salvando quando termina a fase. Por causa que esse jogo, às vezes, ele crasha. Né? Pode acontecer aleatoriamente durante a run. Olhe pra ela ir. Ah, agora a gente tem uma parte aí com a Amy. Ah, essa parte com a Amy é mandatória aí, a gente vê o quão rápido aí a Amy é. Adorei que, tipo assim, a gente tá vendo a versão de 360 e ele virou e falou assim. A versão de PS3 é ruim. Tipo, caraca, é pior que isso. Ah, ele falou até do load também, né? Na Xbox é 5 segundos que você ganha por load. Ah, essa missão específica é mais rápida do PS3. É, a Renner falou, né? Xbox tem menos bug, mas aí não teria porque o Runner correr isso no Xbox, velho. E, por exemplo, atingir um inimigo, toma muito tempo. Sim, Rusty. O jogo dropa FPS normalmente. Isso não é problema do console e do Runner. Não é problema do jogo. O jogo dropa FPS. É, isso aí virou o Gmod. Isso, o que significa que nosso garoto Infrasami, em um... Ó, eu já vi coisas melhores feitas no Gmod. Se não 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 tem a versão de PS3 não. Ah, pera, eu tenho a versão de PS3. Nossa, Roblox, mal otimizado é pouco, extremamente mal otimizado, porque eles lançaram isso aqui nas coxas, velho. Esse aqui foi feito pela Sonic Team já, né? Aí ele tá de novo, ó, ele tá olhando pra baixo também pra despawnar alguns objetos pra otimizar um pouquinho o FPS. Agora ele vai comprar um Heart of Wind, agora sim que a run começa. E o que ele fez aí, ele se matou pra voltar pro começo da cidade. Mas ele já comprou a habilidade. É, ele já comprou a habilidade, se matou, porque a habilidade tá muito longe. Agora, essa habilidade tem essa propriedade engraçada aí. Se você entra num frame específico ali, você consegue entrar na porta. Lembrando, é frame perfect. Ele vai entrar pela parte fora da parede. É, ele entrou ali pelo Out of Bounds, dentro da Radical Train. É. E uma pequena localização da história do Silver, né? O que o Silver tá fazendo, ele tá procurando o Sonic, porque o objetivo do Silver é matar o Sonic, porque ele acha que o Sonic é o... é chamado de Ibis Trigger. Que é o... que seria a... o ser... o ser responsável pela destruição da época do Silver. Então, ele... o Silver, ele volta no tempo. E... dizem pra ele que o Sonic que fez aquela destruição no mundo dele. Então, ele quer matar o Sonic no passado pra consertar as coisas. Eita! Atravessando a parede. Enquanto isso ali, ele já usou... essa habilidade aí pra atravessar a parede. Agora, com essa habilidade, o jogo começa a ficar um pouquinho mais rápido, né? O Silver, ele é bem... ele é... sim, ele é muito OP. Ele tem muita... muita mecânica quebrada. Porque quando fizeram essa mecânica da telecinese do Silver... E, novamente, ele fazendo esses pulos frame perfect. Aí, novamente, paredes... é... paredes... são conceitos. Elas não existem. Não. Sim. Não! Que isso! Então, a razão pela que acontece, eu acredito, é... Então, os treinos que estão lá... Eles, na verdade, despawnam quando você tocha o topo do cilindro lá. O... 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 o que acontece lá... Conseguiram quebrar até mesmo a tela de... De pontuação, velho. É, ele acabou despawnando o trem ali. Parece que quando ele encosta em cima do trem, acaba despawnando. É, o jogo... o Grand S. O jogo nasceu respirando por aparelhos. Então, é bem... bem natural essas coisas acontecerem. Agora, tem o Shadow aí. Novamente, a... a estratégia da metralhadora. Ele vai pegar o máximo de item que ele puder. E vai metralhar o Shadow aí. Com o máximo de item que ele puder. Aí, pegou bastante barril ali. Caraca, não é verdade. Porque os desenvolvedores, eles esqueceram de programar e frames nos minibosses. É, ele vai... Nossa, ele apertou o botão no Xbox sem querer. Muito bom. Quem nunca, né? Foi machar o botão e apertou o botão no meio sem querer. Tô esperando pra spawnar os barris pra derrotar o... E vai tentar acertar o Shadow off-screen. É, o que ele fez aí foi posicionar o Shadow de uma maneira que, na cutscene, o Silver fique por cima aí do Shadow. Salva incríveis nada de tempo, é só um swag. Ok, essa cutscene vai deixar rolar. Por causa que é alguma coisa importante. É, vamos ver aí, cutscene. O Shadow foi dizimado. O Shadow foi dizimado. Isso é o que você precisa saber no Sonic a 6, não é o resto que importa. Então você se escuta e acorda em uma face aquática. Então, eu quero mencionar antes de irmos aqui. Essa stage normalmente... Mesmo se eu estou tentando fazer o Sportac, isso é cerca de 4 a 5 minutos. Vamos ver como curta isso é agora com o ATD. Essa cutscene é pura arte, velho. Observação, se você próprio pensar, o Silver com o poder de telecidente que foi dar um soco. A cara do Shadow. Essa é a sala final dessa área. Legal, ele foi direto pra parte final da área. É, ele deu um Out of Bound ali no começo. Acabou a fase ali. Acabou a primeira sessão. E eu me pergunto, cara, o Silver com todo esse poder telecinesico, por que ele simplesmente não pegou, usou a telecinesia ali no Shadow e simplesmente arrebentou ele, né? Tipo, ia ser tão fácil, mas não. Sei lá. Isso era ali. Resolveu querer fazer tudo no soco ali. Porque o Plot é tudo que você precisa para clicar em quase qualquer coisa. Então, infelizmente, o Silver com o Silver pode atravessar qualquer parede que ele quiser. Eles estão em qualquer lugar, porque eles estão em todo lugar. Então, tivemos que ir a essa parte, infelizmente, mas é tudo bem. É, contra as leis da tela, é sinese. Gostei dessa PNG aí na parte de cima da bola aí, desse reflexo. Portas aí, são conceitos, paredes também, pelo que parece. É, essa é uma das únicas sessões do jogo que você acaba sendo obrigado a matar os inimigos. É, aquele inimigo ali, ele tá um pouco fora do hitbox dele. E essa é a única razão que ele teve que matar os inimigos. Simplesmente pra poder spawnar o final da fase. Esse jogo é uma alfa, basicamente. É uma alfa que foi lançada como jogo. Então, isso explica boa parte do que acontece no game. Então, se um inimigo é imediatamente vulnerável e tem um grande bar, stun them. Se um inimigo é um pouco mais alto, como um hit, throw um objeto em um objeto. Se um inimigo é um único vulnerável após eles trouxeram certos objetos, só espera, ou não só espera, só para matar eles, só para o que possível, ou para o que possível, porque geralmente eles são quatro hits. O golems e o egg golems, porque, sabe, o Dr. Eggman é muito, muito, muito bom em namorar coisas. Eles normalmente requeram certas condições para ser vulneráveis. Então, se você puder destruá-los antes, ótimo. Se não, espere para eles se tornarem vulneráveis e apenas tenha um blast com eles. É, não tem o que fazer, né? Ele saiu... Porque foi apressado o game. Melhor linha de diálogo aí, o rei do guarda. Mais outro loading, porque você dá um loading para uma área, você tem que fazer um loading para outra área exatamente igual. É isso aí, isso é mais difícil do jogo. E o Brunner está fazendo uma observação muito interessante, que essa missão, ela literalmente carrega o Soliana de novo, só para rodar a missão. Depois você sai da missão, a área é descarregada e carrega de novo. Então, basicamente, o jogo desperdiça recurso para fazer isso. Nós vamos de ativo proteger-la, de negligenciar-la, de ativo proteger-la. Porque o que nós fazemos aqui, é que nós o pergamos para ela, para que ela vá um pouco mais rápido lá. Nossa! Isso passa o tempo um pouco. O que é meio que... Basicamente, eles vão... Atacar, vamos dizer assim, né? A pessoa que eles deveriam estar protegendo, para ela ir andar mais rápido. Ah, bem útil aí, essa estratégia. Nossa! Eu vou tentar fazer barril, se eu puder. Oh, perfeito! Muito importante aí. Colocou o barril ali no capção. Ele colocou o barril em cima do cara, velho. Top! É o velho flutuante ali, obviamente. Meu Deus, velho! E nessa fase aí, normalmente, né? Você teria que fazer aquela missão ali, para levar aquele NPC até o final. Mas como ele nem sequer pisou, ali naquele ponto específico que o NPC está, o jogo não carregou os inimigos, então o NPC só andou para frente, só para dar uma localização para a rapaziada. Ainda como a missão é Protect Anna, você teria que proteger a Anna, mas ela não precisa ser protegida se você despawnar todos os inimigos da região. É um Galaxy Brain aí gigantesco para a galera que escreveu. O mineirinho está ali no fundo! Ih, velho! O cara ali gosta! É, de fato, Rush! Aquele velho ali, com certeza, ensinou a telecinese aí para o Silver. Agora, essa parte do jogo, normalmente, você teria que jogar com o Sonic, que é bem nonsense, né? Já que o Silver encheu o Sonic de porrada. O que ele fez aí, ele apertou o botão A duas vezes seguidas, bem rapidamente, para cancelar a parte da animação. Isso também é frame perfect. Acostume-se aí com a palavra frame perfect, porque esse jogo tem muito disso. mais um pulo ali, frame perfect. Ah, meu Deus! Ele está usando aí o carregamento da telecinese aérea para poder ganhar um pouco de velocidade para ele entrar numa missão que normalmente ele não entraria. Nossa, basicamente, ele vai fazer isso em três paredes. A primeira é bem fácil. E o que acontece ali, ele falou até que esses espelhos que aparecem nas fases apesar de às vezes você poder enxergar é que eles estão ativos na fase. Eles não estão ativos de verdade, ele só está o objeto, não tem o gatilho, né? Para você trocar de área para você ir para a missão. Agora ele vai fazer os inputs frame perfect aí. Então, se ele acabar caindo aí, ele vai acabar tendo que fazer todo aquele processo lá na montanha de novo. Ué, véi, como que ele não vai jogar, ele está jogando? Ele está tentando entrar na fase, ele está tentando entrar na fase, o Drax. Ele vai entrar aí. Já, já ele entra. A precisão que ele tem que ter para fazer isso aí é absurda, ele tem que fazer esses inputs aí, é frame perfect. está quase chegando. Nossa, a genometria não chega nem perto do que é ali. Frame perfect, tem um comando frame perfect. Ah, sim, tem ali. Basicamente, um input frame perfect seria um comando no frame perfeito, Você tem ali, o jogo, ele, o Sonic 06 roda a... 30. Acho que roda 30 FPS, às vezes. Roda 30 FPS. Às vezes ele roda 25, depois, às vezes, ele roda 22. E o input frame perfect é você apertar um botão num frame específico. Eita! Agora ele conseguiu ali usar a telecinese. Ele deu o trigger para a próxima área do jogo, né? Normalmente, você teria que fazer toda a fase ali, mas o trigger para trocar de área para ir para a próxima sessão sempre está ali. Então, se você encostar nele, o jogo assume que você fez a fase que você fez essa primeira sessão e te leva para a próxima área. Uma coisa que eu notei aí é que, tipo, dependendo do... Se o objeto não for quadrado, né? Se ele for mais arredondado, tu pode usar a telecinese e ele sai numa velocidade impressionante. Sim, agora vai jogar com o Sonic. O runner aí, claramente, não está acostumado com o Sonic. E essa fase... Eu lembro que numa GDQ que esse jogo apareceu, o runner conseguiu dar um softlock num telhado de uma casa aí. Não foi essa aí, na verdade. Foi bem mais para frente, mas não foi na run do Silver. Acho que é a rota que o Sonic pega. Ah, não. Foi nessa... Bem perto daquela parte ali que ele já passou. Então, está safe. Não tivemos softlocks acontecendo. Isso foi algo novo, na verdade. Nunca que aquilo ali aconteceu em nenhuma run. É, o Thug explicou bem ali. Tempo para apertar o botão é 1 de tempo. É. É, levando em consideração, uma coisa que é importante, tá? Em teoria, no caso de jogos 30 FPS, é um pouco mais fácil de você fazer um Atric Frame Perfect do que em jogos 60 FPS, porque o seu espaço de tempo é um pouco maior. É, isso é fato. Continua difícil, mas é um pouco menos difícil. Aí o Sonic voador aí. É, o Sonic ali dando um... Um jogo caindo o frame aí de tanto objeto na tela. Caralho, velho. Poucas instâncias aí que você tem que matar inimigos para poder terminar a fase. É fato, o mapa parece Shadow of the Colossus, né, velho? É que é a mesma pegada, né? Não, mas o Runner é fantástico, cara, porque tudo nesse jogo é frame perfect praticamente, então ele tá acertando tudo muito bem. Agora ele vai para o Iblis aí. O Iblis, que é o verdadeiro vilão aí do jogo, né, na história do jogo, nessa parte do game. O Sonic e o Silver já tiveram uma conversinha ali amigável. o Sonic explicou para ele ali que ele não é o cara ruim da história e aí o Silver descobre aí quem é o... quem é que destruiu o planeta dele. Aí ele vai atrás. O melhor tempo que esse Runner conseguiu fazer atualmente é o recorde mundial, é 47 minutos e 25. Com os erros que esse Runner fez em alguns momentos aqui da Run, eu acho que ele deve aí... Eu acho que dá para fazer um sub-50, né, por aí um 49. Talvez, se ele não errar mais coisas aí, deve dar um sub-50. 58,32. Caramba! É um bom bet, na verdade. E a gente vê aí que a lava não existe. Mais um caso de... É só uma sugestão. Exatamente. A lava pode dar dano no Silver aí, se a lava quiser. Mas, né, teoria... O Runner acabou de explicar que a porta que está ali naqueles inimigos é a única porta do jogo que não dá para você clipar dentro dela com aquele glitch. Então, obviamente, a gente faz a volta ali na porta. Sempre tem um jeito. Eita até. Rapaz, tendo alguns problemas aí com os inimigos. Fez ali o pulo frame perfect. Conseguiu conservar a velocidade. Ah, e detalhe, nessa parte aí que ele está subindo, tem uma chance muito aleatória de um daqueles meteoros cair na sua cabeça e você cai para a morte. Isso pode acontecer em... Isso é aleatório, basicamente. O jogo pode decidir que vai tacar uma pedra na sua cabeça e você cai. agora aí, mais um clipe aí. E aí, Lava de Scrodinger. Lava de Scrodinger. Exatamente. Ele vai se posicionar agora. Vamos ver. Então, eu vou alinear com o diagonal, vou fazer um, dois, um, dois, e vou fazer um círculo. Ok, isso não conseguiu. Isso é um... É, Estavam alguns pixels ali para o lado. É, ele não vai poder tentar. o chão é lava. O chão é lava. A ideia é essa. Aí, a lava já começa a dar dano. O que ele disse aí é que ele basicamente precisa usar a telecinese no último frame possível em que o Silver pousa em cima dessas esferas. É o único item que isso acontece. É o único objeto, né, que a telecinese funciona dessa maneira estranha. Mais uma porta clipada. Portas aí não existem. Caraca, malão. Ele vai fazer um pause buffer aí. Ele não está com barra suficiente. Ele vai tomar dano de propósito ali para carregar a barra dele. Nossa, ele não conseguiu, não conseguiu fazer o clipe. Vamos ver se ele consegue de novo. Ele abriu alguma porta nessa run. só uma. Porque ele tinha que matar os inimigos, né, obrigatórios da fase para abrir a porta e spawnar o Go Ring. Aí. Fez o pause buffer ali. Ah, é, ele fez o pause buffer aí, como você tinha comentado aí. Mandou bala para a porta. Pô, Neco, mas essa é a graça, cara. Eu acho da hora. O Sonic 2006, tu não sabe o quanto eu estava hypado para estar comentando essa run, véi. Falando de Coco Puffs. Coco Puffs, esse jogo é muito engraçado de assistir, véi. Os runners de Sonic 2006 também são igualmente fantásticos. Aí, deu o save. está salvo o jogo agora. O melhor que eu tive que conseguir, pessoalmente, é o que eu tenho que conseguir. Lembrando que pode acontecer algum softlock, né, vai que dá alguma coisa aleatória na run. Eu ia comentar isso agora. Olha para o lado bom, até agora não rolou softlock. Ainda bem, né, nosso runner ainda não descobriu algum jogo novo, algum jeito novo de travar o jogo. Agora temos aí o verdadeiro vilão, o Iblis. Tem que dar pedrada nele para poder dar dano. Agora ele precisa, ele precisa de um RNG bom para conseguir bastante, bastante pedra aí. Tá, ele jogou uma bola ali para... Você pode parecer que você já fez bem, mas você não fez bem. E o Iblis Trigger basicamente é uma loteria, né, você quer um bom padrão das pedras aí para você poder arremessá-las direto no boss aí. Pode acontecer de uma pedra cair em cima da outra. E se isso acontecer, dá uma reação em cadeia aí. Todas as pedras que você está segurando, você acaba perdendo. Então, o melhor tempo que já foi feito para esse boss... Espera, por que não tem... E esse é basicamente o final boss da RNG. Depois disso vai acabar a RNG. Acabar a RNG. Vamos ver se... Acredito que... Deva... Talvez o sub-50 deva estar morto, mas acho que um 50 aí, um 51. Deve ser possível. E ele disse que o melhor tempo nessa boss fight é 1,25. Mas é muito absurdo de conseguir esse tempo. Em nenhuma run completa, alguém conseguiu alcançar 1,25 só fazendo a fase, né? Individualmente, resetando e tentando cada vez mais na fase. A esquerda aqui, eu vou pegar um puff que vai cair por aqui. Oh... Isso pode ser o killer ali. Isso não parece bem. Vamos ver. Oh, isso é forte. Eu acho que estamos bem. Eu acho que você está bem. Exatamente. O tempo acaba quando a barra de vida é completamente depletada, por exemplo. Então, eu diria o tempo. É, o tempo vai acabar assim que a barra de vida dele ali chegar a zero. Mas sim, a coisa, basicamente, é algo que nunca acontecerá contra o speedrunning, e eu estou tão bonitinho. É tão bonitinho para ver. Vamos ver. Estamos em cima de um golpe? É isso. Será que... Isso é o sub-50. Isso é o sub-50. Espera, o runner falou um no ali quando acertou o hit. Já pensei que não ia, não tinha dado dano. Uau. Mas isso aí, sub-50 na run. GG. Ele comentou que esse tempo aí de 49,38, basicamente, foi só 30 segundos abaixo do antigo PB dele. É, ele pegou o WR recentemente, inclusive, ele está grindando bastante a run do Silver ultimamente, está adaptando algumas estratégias novas. O melhor tempo dele é 47,25. Então é um tempo... Caraca! É, ele falou... É, a mesma observação que eu fiz aí, os loadings da run é basicamente 20 minutos. É, a 6. É, a 6. É, a 6. É, C, C, E, K, 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 K e postou aí os melhores tempos do Sonic 06. Mas é isso aí, essa foi a run de Sonic 06. E esse, por enquanto, é o fim da minha contribuição para os comentários de hoje. Bom, muito obrigado aí, Kiwami. Bom, eu vou continuar aqui, né? A gente ainda vai ter alguns jogos aí pela frente, então, eu vou... É, estão mandando lá o shout-out. Enfim, eu espero que a galera aí tenha se divertido com o bloco de Sonic. Eu fiz o melhor que eu pude para comentar os jogos. Peço desculpa se eu decepcionei alguém aí com algum comentário aí, mas, enfim, eu fiz o... Eu fiz o que eu pude. Espero que a galera tenha se divertido de qualquer jeito aí. E, Kaina, isso não é uma reprise, isso é a retransmissão oficial. Games One Quick está acontecendo ao vivo. E está sendo retransmitida em português aqui na Speedruns Brasil. Mas é isso, uma boa noite a todos aí. Tenha uma boa maratona, tenha um bom host aí, mexicano. Boa sorte aí, velho. Valeu. Valeu. Eu vou continuando aqui com vocês. Boa noite, quem está chegando aí. Seja bem-vindo à retransmissão oficial da Speedruns Brasil. Aqui é o mexicano e eu vou ficar aí por mais alguns jogos aí com vocês. Eu vou estar até o Doomside. Vai ter agora o Fallout Anthology, que era uma run que eu estava... Está dando aquele gostinho na boca, porque isso aí vai ser uma run sensacional. Aí agora depois vai ter The Outer Worlds. E depois eu vou terminar aqui minha participação hoje com Doomside. E aí depois de mim vai entrar o Hugão. Nosso grande Hugão aí, que vai dar aí continuidade. Bom, você é mexicano? Nein. Não. Bom, vamos dar uma olhadinha aí aqui, né? Hoje a gente ainda tem Fallout Anthology, que vai ser o próximo run. Depois teremos The Outer Worlds, Doomside e Amid Evil. Tá certo que eu acho que o Amid Evil, eu acho que já passou para depois de meia-noite. Porque a gente teve leves atrasos aí de novo. Então acredito que a gente já esteja aí com o Amid Evil pós-meia-noite. Ah, não, tá? Tipo, 4 minutos de diferença. Ok. Bom, lembrando aí, né, que todo o dinheiro arrecadado aí da GDQ vai para a PCF, que é a Prevent Cancer Foundation. Esses fallouts são todos os três? Não, são todos os cinco fallouts. Eles vão jogar cinco fallouts em sequência. Um, dois, três, New Vegas e quatro. Ele vai fazer o N% de todos eles em sequência. É uma run de duas horas e é sensacional. Opa, ele vai mostrar alguma coisa. Eu vou fazer tradução. Eu não sei exatamente como é que vai ser feita essas runs, tá? Eu não conheço essas runs. Eu não sei como é que... Não, não, ele vai terminar os cinco jogos em duas horas. Ele não vai fazer duas horas para cada jogo. É os cinco jogos em duas horas. E aí, Fah, é... É a retransmissão oficial da Speedruns Brasil. É... Não crê? É muito bom, velho. Bom, no caso aí, eu não sou... Eu não sei exatamente os pormenores da run, né? Mas eu irei fazer o meu melhor aqui, traduzindo o que o Runner e o Caut irá falar. Eu serei o seu host para os próximos momentos aí. Para as próximas runs aí. Talvez eu tenha que sair no The Outer Worlds, né? Porque vai ficar tarde demais e... Minha irmã provavelmente vai querer dormir. Mas... Vou fazer o meu melhor aí, para ajudar aí. Aqui está falando 76, não é? É, no caso do Fallout 76 é exatamente esse aí, né? É... No caso do Fallout 76 é exatamente isso. Ele é basicamente um MMO, né? Então não tem como fazer um despedido. Eu diria que o jogo... Teve um jogo que é, entre aspas, um MMO, que já apareceu na GDQ, né? Que foi Warframe. Warframe apareceu da última vez com o Buzz Rush. Eles estão uma hora a mais que a Brasília. Eu não sei. Eu acho que não. É... Dormir com o GDQ rolando. A GDQ vai rolar até domingo que vem. 24 horas. Teremos aí uma equipe profissional. Brincadeira. Todo mundo aqui é basicamente... A gente está todo mundo aqui se juntando aqui para fazer isso. É... Então... Ele está comentando aí que... O Solaris vermelho é dependente de posicionamento. Diablo já apareceu? Acredito eu que não teve Diablo. E eu não sei se Diablo vai ter. Esse ano. Mas se você quiser, procure aí na agenda. Exclamação agenda aí. Essa GDQ está maior do que a do ano passado? Acredito eu que em relação a tempo é do mesmo tamanho. Acredito eu que de tamanho é a mesma do ano passado. É uma semana de speedruns. Ano passado foi a mesma coisa. Se eu for descer. É maravilhoso. E com isso... Esse Sonic é o seguinte. É, isso aí é por causa que o jogo é mal otimizado. Começou quando hoje? Começou ontem às 1 da tarde. Bom, aí agora estamos aí na tela de setup para Fallout Anthology. Que vai ser, ó... Uma delícia. Obrigado por assistir para o Sonic Walk. Obrigado. Obrigado. Obrigado.